Você é o Lucas? Qual é o seu nome? Eu sou a Marina. E aonde você mora? Aonde é a sua casa? Ai ai, tá me chocando. Tudo bem? Chegou um garotinho de 5 anos aqui na loja Falou que veio correndo do açougue Que estava com a tia dele E veio pra cá e se perdeu nela Boa! Oiê! Oi! Você é o Lucas? Qual é o seu nome? Eu sou a Marina. É? É. Eu sou policial? Eu sou policial. Eu posso conversar com você? Eu posso conversar com você? Você quer ir lá fora com a tia? Vamos lá na viatura da tia? Vamos? Sim. Eu queria ser policial. Nossa, que legal. Vamos lá que a tia vai conversar com você. Passa aqui que a gente vai lá. Eu sempre queria conhecer um policial. Eu sempre queria conhecer um policial. Nossa, agora você conheceu e arrumou uma amiga policial pra você. É. Que legal. Vamos lá sentar na viatura da tia? É. Pra gente conversar. Já estava ajudando, trabalhando aí. Ó, outro policial. Não. Senta aí, ó. Senta aqui, ó. Como é seu nome? Lucas. E aonde você mora? Aonde é a sua casa? Aonde é a sua casa? Ai, ai. Tá me chocando. Tira. Vamos tirar, ó. Tira aqui. A minha casa foi embora. Lucas. Sim. Olha aqui pra tia. Aonde é a sua casa? Eu moro bem ali. Subindo ali? Eu não sou um ladrão. Não. Não é ladrão, não. A gente não fala com ladrão só. Vocês vão me prender? Não. Pra que que eu vou te prender? Você não falou que queria ser a polícia? Queria prender o ladrão. Ai. Depois a gente, ó. O ladrão foge bem rápido. Foge bem rápido. Deixa eu falar com você, Lucas. Aonde é que você tava? Cadê a sua mamãe? Eu tava na casa da minha tia. E aonde a sua tia mora? Aonde é a casa dela? Ali, ali perto do açougue. Ah, ali perto do açougue que ela mora? Eu queria pegar um brinquedo. Você queria um brinquedo? Depois quando a gente encontra a sua tia, a gente dá um brinquedo. É. A gente vai lá. Aí assim que a gente encontrar a sua tia, aí a gente pega um brinquedo pra você. Combinado? Toca aqui então. Eu vi o ladrão passando. Tá, mas a gente tem que achar a sua tia primeiro. Então vamos lá? Aqui ó. Não, costa aqui. Vamos colocar o cinto. Isso. Vai, espete o cinto ali. Isso. Olha só que legal. Você tá andando de viatura, meu. Vamos prender os ladrões? Mas primeiro a gente vai achar a sua tia. Tá aqui ó. Não é chapéu. Isso é diferente ó. Põe aí você. Nossa, aí sim hein. Que lindão. Vamos lá. Vamos de chapéu. Vamos de chapéu lá. Você veio de lá, veio da onde? Daqui. Daqui? Daqui? É? Tem esse circo aqui na frente? Tinha isso aqui na frente? Ou não? Você não lembra disso? Sim. Lembra? Prédio verde. Prédio verde. Prédio verde? Prédio verde. Olha. Olha outra. É outra polícia. Muita polícia. Fala pra sair. Aqui? Aqui. Ó o açougue tá ali ó. Lucas. Ó. Ó. Outro policial. Tudo bem? Outro. Olha aqui outro. E aí baixinho? Muitas polícias. Muitas polícias. O nome da rua da sua casa, você lembra? Qual que é? Tem uma bloqueada. Olha lá ó. Olha o açougue aqui ó. Ah. É prédio. E onde que fica seu prédio? Ali? Ali? Sim. Eu passo por aqui. Ah, só? Passo por aqui. Ah, só? Ah, não, não, não. Achei. Olha o prédio verde ali ó. É ali? Ele tá perdido. É aqui, Lucas? É nesse? Sim. Vamos lá pra casa então. O que é esse? Mostra pra gente ali ó. É nesse? O que é esse? Mostra pra gente onde que é. É aqui que você entra? Sim. Vamos lá então. Vem cá. Você tem certeza que é aqui? Sim. E como que você veio? Cadê sua tia? Ela mora aqui aí. Ah, ela mora aqui? Sim. Oi, tudo bem? Moça, o que acontece? A gente tá com uma criança desaparecida, ele tá falando que mora aqui. Você conhece ele? Não. Tem esse menino, mas não é aqui não. É aqui. Onde é que sua mãe mora? Eu moro num prédio. Ah, é bonito, mas tá cheio de prédio. Eu já vi ele por aqui. Tá bom, a gente tá aqui. Aí ó, chamo sua mãe. A prende aqui. Ê, meu Deus Ó, eu vou pôr ali pra você não derrubar na viatura, tá bom? Depois a tia te dá Tá bom? A gente vai lá na outra base Tem mais polícia lá com a sua mamãe Mas tem bem mais polícia lá Você vai entrar numa base da polícia agora Tá preparado? Eba! Eba, eba! E o que vamos ganhar hoje? Brinquedo? Brinquedo 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 Tilda Brinquedo Você de novo tá me imitando? Você que tá me imitando Você? Você Ai, meu Deus, quem tá imitando quem? Você, você, você Você, você, você Eu acho que é você Você, você, você Você, você, você A gente achou a mãe do Lucas Achou a mãe do Lucas Achou a mãe do Lucas É gostoso pra você Nossa, ele é seu máximo Não vou te fazer isso com a mamãe, meu amor Ele ganhou a Coca-Cola Olha, a Coca dele Você coloca pra ela assim, ele tomando a Coca-Cola Ele tranquilo lá Fica calma Achou Tá tudo bem Muito obrigada, gente Muito obrigada, minha amiga Não, vou pegar os cazinhos Não, pode ser só pra fora Mamãe fica muito preocupada com você Toma, minha mamãe, você tá solta Não vai acontecer mais isso, né? Fala pra mamãe que, ó, que você fez uns atos iniciais Que vai ser policial com a gente Tchau Mamãe Imagina Tchau, Lucas Passou a agulha Tchau 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 Você veio atrás de um brinquedo, né? Sim Eu vi brinquedo que é o dinossauro Olha o que a tia trouxe pra você E aí? Gostou? Uma surpresa É um presente combinado É, gostei Você gostou? Tá, eu vou botar na cala Tá, eu vou botar na cala Obrigada De nada É um pesado É um pesado Você quer tirar da sacola pra você ver? Sim Tira aí pra você ver E aí? Olha aqui É um dinossauro É um dinossauro Eu gostei Você gostou? Você ficou feliz? A gente combinou, né? Você ajudou a tia a achar a sua casa Aí você ganhou o brinquedo Eu fiquei muito feliz de ver vocês de novo Eu fiquei muito feliz de ver vocês de novo